O Podrão de Londres Londres também tem podrão na madrugada Tá pensando que é só o Brasil, né não? Tá enganado A Dina só no pirulito, né? Porque não quer saber de podrão Eu também não quero sair A arquitetura é linda Ele vai passar mal, ninguém sabe Só na segunda parte do filme